Se inscrevam nos canais Jornal das Favelas, e Favelas News e Facção News, pois ele perdeu o seu canal de 8 mil inscritos. Sigam nossas redes sociais no Facebook e Favelas News e Facção News, no Twitter e Facção News, e no Instagram e Favelas News, e que Deus abençoe a todos que me ajudam compartilhando vídeos e se inscrevendo no meu canal. No meio do assunto do momento que é o confronto entre o CV e a milícia pela chacrinha na Praça Seca, aconteceu uma invasão na Zona Norte que passou despercebida. Os traficantes do Terceiro Comando Puro que comandam a favela do Muquiso em Marechal Hermes, resolveram invadir a comunidade da Palmeirinha, CV, vizinhos de Muro, como sempre fazem. Ilustrativa. Nada de anormal se tratando de Muquiso e Palmeirinha. Entraram na comunidade, colocaram os traficantes do CV para correr, mas não ficaram. Só tiraram onda, postaram fotos e disseram que iriam voltar. No entanto, a polícia apareceu na saída do TCP do Muquiso, e tiveram um prejuízo de dois soldados do bonde do coronel, o chefão da comunidade. Esse foi mais um capítulo corriqueiro da antiga rivalidade do Muquiso contra a Palmeirinha, um território abandonado pelo tráfico do CV, porque dizem que vivem apenas de assaltos e usam a comunidade para fazer a distribuição das cargas roubadas.